Tá me zoando. Claro que tu viu a reação dos pedreiros quando eu passei na em frente à obra. Eu vi eles voltarem a trabalhar na hora. Pelo amor de Deus. Aliás, as empresas tinham que contratar pra aumentar a produção. Jacinha, não faz isso com a menina, tadinha. Tadinha dos homens, quase que é do andame. Ah, me deixa, hein, mocinha. Ai, pai, não liga, não deixa. Deixa ficar de que você inveja, entendeu? Ô, Mahaya. Que? Não me deu a benção? Hum... Benção. Benção, Deus te abençoe no seu caminho. Tá. Senhor, no caminho. Amém. Ué. Que que é isso? Que são cartazes são esses daí. Tá sabendo não? Não, tô sabendo não. Tem uns gringos aí que vão fazer um filme aqui na comunidade que tão... Procurando aí a galera aí e pediram pra eu trabalhar com eles de motoboy. De motoboy? Ó, Mahaya, tu tá mais pra caminhão boy. Mas para sério, o que que tá falando cartazaria, Mahaya? Ó, vocês querem saber ou não querem saber? Vai ficar espalhaçada? Então fala. Não, sério, sério, sério. Estão procurando uma atriz da comunidade... Mentira. ...pra participar do filme gringo, bro. Ih, olha lá, Mahaya. O quê? Olha, numa dessas até eu participo. Ah, é, vai fazer a ressurreição da múmia. Porra. Ô, Mahaya, sério, agora o que que eu faço pra me escrever? Caneta, porra. Ai, cavara! Ó, pergunta idiota? Não aguento pergunta idiota. Pega a ficha de inscrição, se inscreve e entrega pro Frávio, ele me entrega, eu passo aqui, recolho e levo. Não era mais fácil, tá varado isso antes? Tá bom. Essa aqui, ó. Bota aí. Deixa eu ver. Traz aqui de volta. Eu vou dar uma... Pera aí, eu vou mandar pro meu assessor primeiro, ele vai dar uma analisada, depois ele entra em contato. Deixa quando tem assessor. Tu tem obsessor. Aqui, ó. Qualquer informação a mais, tu liga pro número que tá ali no cartaz. Tá dando pra ver? Tá. 97, 85, 25, 29... Meu Deus do céu, coisinha bonitinha do papai! Ó, papai vai torcer pra você, tá bom, filhinha? Eu também, também vou torcer pra você. Pra arrumar um emprego. Olha, moçinha, tu tá um velho bobo. Dá, vai embora, não deixa. Ah, eu, hein? Não, vai perder. Bebeu o dia inteiro no meu barco. Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Não me dá lucro. Olha aqui, moçinha. Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo. Porra. Ah, tá porra. Quebra na cabeça. Porra. Ah, chato pra cacete. Não tem paciência pra isso, não. Eu, hein? Faz nada, moçinha. Ô, mãe, como é mesmo o teu nome todo? Maria da Graça Xuxa Mãe Legal. Mãe, que maruquinha. Eu vou te explicar. Me explica, por favor. O que que tá acontecendo na história de filme? O que vocês tão falando? Eu vou te explicar, Maicon. Eu vou virar, meu amor, artista de cinema. Já tô até treinando, sabe o quê? A cruzada de perna da Sharon Stone, aqui, ó. Gente, o que que é isso? Era isso. Era exatamente assim que eu devia ter feito na hora que eu fui te fazer. Mas não, quis virar o olhinho, quis virar o olhinho. Meninas... Eu vou te falar aqui no morro. Como assim? Perdida. Me dá um F5, me atualiza. Tá, vamos lá. Vou te atualizar. Vou te atualizar. Então, é o seguinte. Tem um pessoal que eles tão selecionando uma atriz aqui da comunidade pra participar desse filme e eu vou fazer, Maicon. Gente, que absurdo. Eu também vou fazer esse filme, então. Pronto, fechou. Querida, não sei se tu entendeu o que eu falei no início da fara, que eu estou selecionando uma atriz. Querida, olha pra mim, você está diante de uma atriz. A tristeza da família. Olha só, eu não vou ficar aqui escutando baboseira de vocês, não. Eu vou andar pra fora, que o ar aqui tá muito pesado. Eu tô sentindo que o meu talento tá incomodando. Não é só o talento, né? Ah, ou... Ah, vai mesmo. Tu não me responde, não, hein, Britney. Brite 1, Brite 2... Frávio. Oi. Nossa, teu saroma é grosso. E só tem metade aqui. Meu Deus! É sério. Serve pra mim uma dose aí. Peraí. Não, 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 não. Não importa dose nenhuma, não. A Brite não tem idade pra isso. Quer parar de idade, pai? Tu quer parar de idade? Então vamos parar de idade. Só não tem idade pra tomar cachaça. Vai pra dentro de casa, vai tomar uma canja, vai tomar umas... Opa! Vem, minha querida. Vem cá. Opa! Tudo bem? Olá. Olha só. Minha filhada, Janice. O que é essa, Janice? Horrorosa. Feia demais e esquisito. Um cão, essa garota. Um cão. Brite, não faz isso com a menina. Que isso? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. A Janice veio pra fazer o teste pro filme. Quê? Aham. Eu sou atriz profissional. Já fiz teatro na igreja, já fiz teatro na escola e também já fiz figuração na TV. Querido, só te perguntar uma coisa. Por acaso eu tenho cara de RH pra tu me apresentar no teu currículo? Brite, vem cá. Meu Deus do céu. Brite, não faz isso com a menina. Faça, senhora, aqui. Tu não vai se inscrever em nada, Cartier. Tu não é da comunidade. Tu chegou aqui falando de novo com o assunto. Tu não é da comunidade. Não pode... Ih, que isso? Olha ali o cartaz. Não tem nada disso escrito ali, não. E eu não escutei nada disso. Tu não escutou, Cartier. Que eu tô forte a falar. Não ia escutar. Olha, Geraldo. Eu vou te chorar. Eu sairia de dentro que tava um inferno. Vim pra fora. Tá outro inferno. Eu tô trabalhando. Tá tocando aí? O que? A campainha. É o produtor. Eu vou subir. Ai meu Deus, é o produtor. Ai meu Deus, é o produtor. Turra! Eu vou fazer a pãozinho do verão. Vai, vai. Fazer a pãozinho do verão pra receber esse homem. Parou, parou. Bem naturalzinha. Tudo bom? Por favor, fica à vontade. É, queira entrar, por favor. É, fica aqui, ó. Ai meu Deus. Fica aqui, ó. Meu nome é Plínio e eu sou o produtor do filme. Oi, Plínio. O produtor do filme. Que ótimo. A gente tava precisando mesmo de um reprodutor. Oi. Com licença, com licença. Olá, senhor produtor, eu sou Maíra. Tá? Muito bonita você, Maíra. Ai meu Deus, que bobagem. E não, e eu... Pior que eu sei, sabe? Eu só não faço nu, tá? Não. Não se preocupe, fique tranquila. E você deve ser a... Brite Esprit e eu faço nu. Bem, gente... Que ótimo. Que ótimo você. É... Eu sou graça, eu faço nu frontal, se der certo eu vou pra horizontal. Tchau. Pessoal, é o sorriso que a gente grava esse vídeo lá fora. Por conta da luz. É possível? É possível. Lá fora a luz é muito melhor. É perto do meu polo aquático, eu tenho resort. Ah, então por favor, você me acompanha. Claro, por favor. Venham todos, venham todos. Vamos lá? Vem, vem por favor, Cabo Meio. Vem, Cabo Meio. Aí é por aqui, como você pode ver aqui, ó. Todo esse polo cinematográfico. Aqui várias produções já alugaram, né? Essa piscina aqui já foi o mar vermelho, né? Não. Esse lugar é ótimo mesmo. Olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena? Eu acho que ela podia ver... Não, 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 não. Deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa que eu... Achei grosso. Não, não, mas eu curto. Sou produtor? Olha só. Essa aqui é minha filhada, sabe? Janice. Ela veio também fazer teste pro filme, né, Zine? Tinha que fazer teste de gravidez, que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte, eu vou gravar primeiro com elas e depois gravamos com você, tudo bem? Tá. Tá. Michael? Não. Putz, aquela boca. O que é isso? Você tá vestido de mulher? Onde que você tá vendo o Michael aqui? Eu sou a Maíra. Maíra. Ah, Maíra. Ah, tá. Tudo que você queria, né? Que ótimo. Que ótimo. Ah, tá. Tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion. É. Maíra é o nome artista. Ô, gente, por favor, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Vem cá, Maíra. Que ótimo, que ótimo. Toma, toma. Toma aí. Ficou, ó. Ela cortou o cabelo curtinho, fez batidinho na nuca. Ficou lindo. Eu já fiz, eu já fiz. Que isso? Mas tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ai, gente... Você me desculpa, mas... você não vai poder participar. É a barra pra ele, é a barra pra ele. Constante. Vem cá, bicho. Eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calma com o teu papel, ele vai estar reservado, o teu papel de trouxa. Ridícula. Pera, filha. Pera, filha. Pera, cala porra. Seu produtor, eu sou menina, tá? Não sou fake, não. Vou dar na cara dela. Pera, assim, ó. Olha o seguinte, eu tô procurando alguém que nunca trabalhou como atriz. Então ela vai poderar um. Vai poder. Ela vai poder não, porque acho que quando ela chegou, que a primeira cena dela ela falou assim, eu sou atriz, eu fiz chato, fiz coisa, fiz... Ela vai poder fazer. E é desclassificada. É? Isso é verdade? É. Mas isso não é bom? Desculpa, mas infelizmente você também não vai poder participar. Ai, toma! Ah, moço! Toma, babacas!